Bom, neste vídeo estamos aqui para mostrar para vocês esse guarda-roupa de casal Casal 10 portas e 3 gavetas da Araplac Rust Ele está em uma promoção bem boa aí, se você quiser comprar Está aqui a outra foto dele, ele é bem grande Ele cabe muita roupa, só ele tem 10 portas e 3 gavetas Aqui temos uma foto dele por dentro, vocês podem ver E aqui temos uma foto aqui da organização das roupas aqui, mais ou menos aqui E aqui nós temos as medidas, ele mede 1,54 47 centímetros de largura E tem todas as medidas aqui, bem completo E aqui temos a dimensão do produto, 1,54 A altura dele é 1,91 com pé Ele vem com pé incluído, ele tem uma profundidade de 47 centímetros Ele tem 3 meias de garantia E esse produto nós entrega em todo o Brasil Você só compra no link na descrição abaixo Mas só que não vai montado, né? Só os pedaços, mas ele está no preço bem bom Agora nós vamos ver o preço aqui para vocês verem O preço estava de 600, agora está de 398 A vista no boleto bancário com 5% de escoto Ou 7 prestações de 60 Porque isso é 420 420, o link vai estar na descrição para você comprar o produto Se você gostar do vídeo, se inscreve aí, deixa um gostei Valeu Tchau 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 Tchau